Quais seriam os resultados práticos da aplicação da lei do livre-arbítrio na Terra se, como o que acontece em outros mundos mais avançados, decidíssemos segui-la? O desaparecimento de qualquer forma de escravidão, de coação, de opressão, de manipulação, de maldades de seres humanos sobre outros. Um ser avançado jamais desrespeitaria o direito à vida de outros seres. Portanto, desapareceriam as guerras, a pena de morte, o assassinato e o aborto, porque com essas práticas se ofende o direito à vida de outros seres. Desapareceria qualquer forma de maus-tratos ou abuso sexual contra crianças e adultos. Portanto, desapareceriam a pederastia, as violações, a prostituição e qualquer outra forma de prática sexual em que se força ou coage a vontade de outros seres humanos, especialmente quando se trata dos seres mais fracos e indefesos. Desapareceria qualquer regra que limitasse a livre expressão do pensamento e do sentimento. Não existiriam, portanto, a censura, a manipulação, o engano, a repressão, nem a detenção ilegal. Desapareceria qualquer religião, filosofia ou doutrina egoísta que justificasse a opressão, a agressão, o controle e ou a violência contra outros seres humanos por diferenças raciais, religiosas, culturais, econômicas, políticas ou de qualquer outra índole. Portanto, desapareceriam o racismo, o totalitarismo, o fascismo, o fanatismo religioso, o militarismo, o imperialismo ou o capitalismo, o que são ideologias que baseiam o bem-estar de uns no sofrimento de outros seres humanos. Qualquer que seja a forma de escravidão, seja ela material ou mental, que se tente impor ao ser espiritual, fracassará. Porque o espírito se revolta intimamente contra aquilo que o escraviza e, cedo ou tarde, lutará com todas as suas forças para se libertar. Esta é a razão pela qual qualquer doutrina, religião, ideologia, sistema político ou econômico que não respeite a lei do livre-arbítrio do espírito será instável e efêmera, enquanto os sistemas baseados nas leis espirituais são estáveis e duradouros. Desapareceria qualquer forma de servidão, maus tratos físicos ou psicológicos, dentro e fora do ambiente familiar, dos pais contra os filhos, dos filhos contra os pais, de marido contra a mulher ou de mulher contra o marido, de chefes contra empregados, dos fortes contra os frágeis. Desapareceria qualquer prática, atividade ou diversão baseada em gerar sofrimento e destruição em outros seres vivos que não obedecessem a critérios de estrita sobrevivência, sobretudo naqueles evolutivamente mais próximos, como os mamíferos superiores, sejam a tourada, a caça, a pesca e a criação de gado dos países desenvolvidos. Mas, para poder respeitar uma lei, é preciso conhecê-la, não? Como é possível ensinar alguma coisa às pessoas que não têm interesse em aprender, sem obrigá-las de alguma forma? Não teria que ser feito como se faz com a criança rebelde que não quer ir à escola, que é obrigada de alguma forma a ir e aprender? Olha, se acabamos de falar que cumprir a lei do livre-arbítrio é respeitar a vontade do espírito de decidir livremente, por mais espiritual que seja, a natureza da lei impede que seja imposta, pois ao fazer isso estaríamos ofendendo a própria lei. Por outras palavras, o fim não justifica os meios, e ainda menos se através dos meios estamos descumprindo o fim que almejamos. Obrigar não é a forma, e como já disse, o que se obtém com a imposição ou a coação acaba assim que a força coercitiva desaparece. O espírito voltaria a ser conforme é na realidade e não conforme as circunstâncias o obrigaram a ser. Precisamente a reencarnação e o esquecimento das vidas anteriores foram pensados para que o espírito experimente o livre-arbítrio e evolua por mérito próprio, sem nenhum tipo de coação. Já falamos muito disso antes, de que é o próprio espírito quem escolhe livremente se quer ou não avançar, e o tipo de provas que quer se submeter para avançar. E sobre o exemplo que apresentou da criança e a escola, as correntes educativas mais avançadas espiritualmente, que também já chegaram ao seu mundo, tentam não forçar a criança, e sim preferem estimular as suas próprias capacidades, tornando o aprendizado atrativo e não cansativo, sendo a melhor maneira para a criança aprender, não por obrigação, mas sim por devoção. Então, qual é a forma correta para as pessoas conhecerem as leis espirituais? A única forma é divulgá-las com o exemplo que foi o que fizeram os espíritos avançados que encarnaram na Terra. Falo de Jesus, Buda, Krishna, Zoroastro, Antúlio e outras reencarnações de seres avançados que encarnaram na Terra para ensinar a lei do amor, a do livre-arbítrio e as outras leis espirituais. Fizeram da sua vida um exemplo de dedicação pessoal e do modo de viver em harmonia com as leis espirituais, sem obrigar ninguém a fazer o mesmo. Então, os supostos seguidores de Jesus não aprenderam muito bem a lei do livre-arbítrio, uma vez que acabaram por impor aos outros as suas crenças pela força, mediante o uso da violência, da coação e do medo. Refiro-me à Igreja Católica, com a Inquisição e as Cruzadas. Então, são os seguidores que não estão à altura da mensagem que dizem trazer. Mas isso não é culpa de Jesus ou das outras encarnações, mas sim do egoísmo e da falta de evolução que reina no seu mundo, que levou certas pessoas a apropriarem-se de ideias que eram verdadeiras e a deturpá-las para controlar e manipular os outros. As religiões ou crenças que impõem ou obrigam não conseguirão que o Espírito evolua, nem podem ser consideradas verdadeiras ou em harmonia com Deus e a espiritualidade superior. Já que ninguém que desrespeite a lei do livre-arbítrio pode se considerar como intermediário de Deus ou que cumpre os desígnios de Deus e, com o tempo, desaparecerão irremediavelmente da Terra. Mas falaremos deste tema especificamente em outra ocasião, pois é bastante importante. Sim, mas apesar dessa intervenção, não vejo que as coisas tenham melhorado muito no mundo. Alguma coisa assim. Em épocas passadas, criavam-se humanos como se fossem gado, para comê-los, e isso agora parece a vocês uma abominação. O canibalismo está praticamente extinto da Terra. Há menos de 200 anos, ainda existia a escravidão de forma legal e existia o comércio de escravos em todo o mundo. Mesmo existindo agora escravidão sob outras formas, pelo menos a escravidão formal é perseguida e penalizada pelas leis de todos os países e apenas é praticada clandestinamente. As perseguições religiosas, apesar de ainda existirem em algumas partes do mundo, diminuíram em intensidade e em crueldade e existe legislação em muitos países que protege o direito à liberdade religiosa, impensável na Europa antes da reforma protestante. A pena de morte como forma de castigo foi abolida em muitos países. A redação e aprovação por um organismo internacional como a ONU da Carta da Declaração dos Direitos Humanos, ainda que na prática não esteja sendo cumprida, é um exemplo claro de que existem espíritos no seu planeta suficientemente avançados para reconhecer que existem direitos fundamentais que não devem ser ofendidos. Nela são especificados perfeitamente os direitos que garantem a realização do livre-arbítrio e exigem a tomada de medidas pelas nações de ações que impeçam que se ofenda o livre-arbítrio dos outros seres humanos. Portanto, essa carta pode ser considerada um desenvolvimento muito correto da lei do livre-arbítrio. Nos 10 mandamentos, encontramos também breves menções sobre o respeito pelo livre-arbítrio, como os mandamentos não matarás e não roubarás. Ainda que falte muita coisa, tudo isso são avanços em relação à situação de épocas passadas. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?